Assim como vários e vários professores não representam a verdade, são agentes infiltrados há décadas. A CNBB se acha que é lá uma porção de gente cristã, não é, porque só tem duas opções, ou é cristão ou é ateu, ou serve Cristo ou serve Satanás. Não dá para agradar a dois senhores. Então vocês têm a obrigação de colocar o teu pastor e teu padre na parede e cobrar dele uma posição. Ele vai servir a Deus ou vai servir a Satanás? Então você tem essa obrigação. O futuro do Brasil está também nas suas mãos. Não vamos deixar para a última hora quando tudo estiver no caos. Deus, sangue correndo, gente passando fome, desempregado. A gente pode abreviar tudo isso. É simples. A gente sai para a rua, três, quatro, cinco dias, uma semana, acabou. Eu só queria deixar essa certeza para vocês. Nunca vai acontecer, mas se a gente for para a rua, se os cristãos se levantarem, a gente abrevia o sofrimento de todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Confie, confie, confie. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu tirei a minha foto e botei essa foto do Brasil, não será uma Cuba, mas depois que o pastor Afrano terminar as suas considerações finais, eu vou mostrar uma outra foto aqui também, que você vai cair de cara no chão, e vou mostrar a última página do caderno de teses do PT, as duas últimas estrofes desse caderno, o que que eles falam, para você perceber aonde eles querem chegar. Pastor Afrano, suas considerações finais, agradeço a sua presença, obrigado por estar presente aqui, aceitar o nosso convite. Com o senhor a palavra agora. Eu é que agradeço e quero abraçá-los. A nossa professora Marta, o João Guerreiro, o grande amigo, o Plaucio, que eu aprendi a admirar pela sua indignação, pela sua sinceridade. E quero também abraçar o Hudson, que tem conduzido esses hangouts de forma brilhante. Dizer assim, para concluir a minha participação, queridos, o Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo, e é também um dos maiores mercados exportadores do mundo. Não interessa a ONU, a OEA, a OTAN e a comunidade internacional que esse país de dimensões continentais se torne um país fechado, um mercado morto, não interessa. Outra coisa, nós sabemos que as massas populares estão sendo manipuladas. A toda a ida à rua, eles mudam o foco, eles mudam aquilo a que o povo foi às ruas. Mas eu quero dizer nessa noite, que as massas populares não serão mais manipuladas. As Forças Armadas sabem que as massas populares estão sendo manipuladas. A ONU sabe que as massas populares estão sendo manipuladas. E eu quero dizer, Forças Armadas, a todo você que é da ativa, da reserva, eu quero dizer para você algo. Se as Forças Armadas entrarem nesse processo, as massas populares brasileiras não se voltarão contra elas. Não se voltarão contra as Forças Armadas. Por ser pacífica, por ser festeira, intuirá, perceberá e aplaudirá as Forças Armadas. Nessa noite, eu quero dizer que o nosso lema é Deus, Pátria e Família. E antes do nosso Hudson fechar com chave de ouro, eu quero orar com você, que nos assiste, Senhor Deus. Unge-nos e capacita-nos para que divulguemos, para que propaguemos essas verdades. Unge-nos a nós que estamos aqui nessa sala, para que sejamos vetores, flechas ligeiras, e que o Senhor Jesus possa interferir. Porque quando mandaram dizer a ele que Herodes o perseguia, ele disse, manda dizer àquela raposa que a justiça de Deus não tardará. Nessa noite, Senhor, te agradecemos. Agradecemos, em nome de Jesus, por estarmos num país ainda livre, e não pararemos de clamar, até que Deus faça a sua intervenção. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela honra de estar com vocês. Muito obrigado, pastor, pela sua oração. Foi muito, foi fantástica a sua oração agora, para encerrar o nosso Hangout. Eu quero compartilhar esta foto com você. Você lembra dessa foto? Essa foto faz parte de um filme de publicidade do PT na era Lula. Quando o Lula lançou, em uma de suas campanhas, uma propaganda do PT, que hoje está no YouTube, ela colocava a bandeira vermelha à frente da bandeira brasileira. Então, percebam que isso, há mais de quatro anos atrás, é uma mensagem subliminar da estratégia e da vontade do PT com o Brasil. Quando que, em uma publicidade vinculada a nível nacional, um partido joga a sua bandeira nacional, a bandeira mais importante, aquilo que representa uma nação, em segundo lugar, à frente apenas de uma bandeira vermelha. Então, meus amigos, que você me ouve nessa noite, esse é o partido que está no governo. Esse é o partido que nos dominou durante esses 12 anos. E ele está fazendo de tudo para que esta bandeira vermelha sobressaia sobre a nossa bandeira verde, amarela, azul e branco. Então, você que é petista, você que está sendo enganado pelo partido dos trabalhadores, pelo Lula, pela Dilma, preste atenção que você está trabalhando para transformar esse país numa Cuba. Como bem falou a Marta, que aquele socialismo é um socialismo onde todos são iguais. Mas iguais como? Na miséria, na desgraça, ganhando 30 dólares por mês. Para onde vão o dinheiro dos mais médicos? 10 mil reais vai para o governo. Os médicos recebem acho que 3 ou 2 mil. O restante fica lá. É para isso que eles querem implantar um socialismo, para que todos os salários sejam 30 dólares e que tudo vá para o caixa do governo. Para que eles possam financiar esse Estado socialista bolivariano em outras nações. Este é o sonho do apedeuta chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E ele é apenas um fantoche, porque ao lado dele, por trás dele está José Dirceu, por trás dele está o Foro de São Paulo, que tenta dominar as nossas vidas, as nossas instituições. E para encerrar, eu vou compartilhar com você o caderno de teses do PT. Aqui, que diz companheiros, nós estamos aqui no site do PT, você está vendo aqui a hashtag, eu acho aqui em cima, PT.org, o link já está lá na nossa sala. O link já está na linha de tempo aí do YouTube. Diz assim, companheiros, a luta de classes não conhece o vazio. A classe trabalhadora não percorreu os últimos 35 anos em vão. Ela vai seguir lutando e se organizando. Se o PT não apresenta como uma ferramenta para a sua luta, trabalhadores e jovens seguirão abandonando o partido, que será destruído como partido de classe, como outros grandes partidos foram. É hora de combater pela unidade de militantes que continuam fiéis à luta de classes trabalhadoras e jovens na luta. É preciso uma corrente política que mantenha acesa a luta pelo socialismo, contra o capitalismo. Organize e intervenha na luta de classes para barrar a austeridade e abrir uma saída política para a classe trabalhadora. Junte-se a nós nesse combate. Chapa virar a esquerda reataca o socialismo. Este é o sonho dos petistas. Combater o Brasil. Aniquilar o brasileiro. Aniquilar a nossa economia. Eu vou deixar você nessa noite com esta foto histórica. O Brasil não será uma nova Cuba. E agradeço a todos vocês e até o próximo Hangout terça-feira 21 horas. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau.